Que bom seria Ela me chama de benzinho, queridinho, safadinho, gostosinho, fico todo sem graça Ela me pega, se entrega, não tem regras, é só sarada, cachaça, que isso tudo passa É só quando ela bebe, 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 que ela fica assim É só quando ela bebe, 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 que ela cuida de mim Só quando ela bebe, 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 que ela fica assim É só quando ela bebe, 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 que ela cuida de mim Que bom seria Fim de semana, feriado, todo dia Essa menina ia fazer minha alegria É só ela beber, perde o juízo e começa a enlouquecer Ela me chama de benzinho, queridinho, safadinho, gostosinho, fico todo sem graça Ela me pega, se entrega, não tem regras, é só sarada, cachaça, que isso tudo passa É só quando ela bebe, 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 que ela fica assim É só quando ela bebe, 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 que ela cuida de mim Só quando ela bebe, 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 que ela fica assim Só quando ela bebe, 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 que ela cuida de mim Com vocês agora, vai! Só quando ela bebe, 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 que ela fica assim Só quando ela bebe, 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 que ela cuida de mim Só quando ela bebe, 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 que ela fica assim Só quando ela bebe, 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 que ela cuida de mim